Dói mesmo, mas aí, mas é putz, velho, isso aí que, pô, é isso aí que vale pra mim, sabe? Você falou que você fez a colaboração com a Pabllo, e eu lembro de ter ouvido essa música antes dela lançar, porque eu frequentava bastante a audioclap, e aí o Vitão me mostrou, junto com o Rodrigo, e falou assim, ouve essa aqui, que é a próxima, que vai sair, eu falei, nossa... E o clipe, mano? Muito fofo, é um bagulho meio Tarzan, né? É, é, como é que fala? É, aquele filme lá que tem os dois lá, perdidos na ilha. É, Lago Azul? Lago Azul, e a galera ficou fazendo montada Lago Azul, e aquele clipe lá, ele tem um embasamento bem massa, assim, quando fui escrever o roteiro com os primos, que é a produção... Você que escreveu o roteiro? Não, uma parada que eu amo é escrever o roteiro, velho, todos os clipes meus, eu que escrevi, assim, é, lógico que às vezes tem a colaboração do diretor e tal, Mas tem um dedo seu ali. É, aquele clipe lá é o seguinte, você vai ver que tem duas locações, né? Um apartamento sujão, assim, com a gente todo de preto, meio gótico, assim, E a praia, né, lá em Barra Grande, que é nós mais... Barra Grande, na Bahia, muito legal, você vai pirar lá, é muito foda. E aí, o que é a parada? Antes de, antes de encostar na Pabllo, eu estaria nesse lugar bagunçado, nesse lugar que meio que simboliza o mundo que a gente vive hoje, e quando eu encosto nela, cada vez que eu encosto nela assim, vai um pouco paraíso, até a gente se encostar mesmo, e a gente ir para esse mundo, que é um mundo bonito, sem preconceito, Caralho, que bagulho da hora, mano. Então, essa que é a ideia do clipe, assim, na verdade, e a ideia da música. Você pode ver que a gente está naquele lugar, assim, todo bagunçado, aí se eu encosto nela um pouquinho assim, vai um pouquinho para o paraíso, tá ligado? Nossa, eu nem assisti, eu nem se liga às vezes, assim, nessas ideias. Porque, mano, vocês, né, vocês, eu sei que vocês gostam muito da cena trap, rap, funk, essa galera, ela, essa galera tem uma cabeça mais aberta, né, é uma galera que pensa mais à frente, né, no sertanejo ainda tem muita essa parada do conservadorismo, né, e aí, eu recebi muita crítica por conta desse, nossa, muita, né, nossa, você não tem noção do quanto. Eu imagino, eu imagino, eu imaginei, eu falei, mano, a galera está agindo o saco dele. Não, demais, mano, até hoje, até hoje, até hoje, assim, e muito, mano, tem gente que, putz, o cara acabou com a carreira dele e etc., umas coisas desse nível. Mas, mano, esse é meu papel como artista, eu quero chegar daqui 50 anos e falar assim, putz, eu tive um pouquinho, tem um pedacinho meu aí contra o preconceito, sabe? Que contribuiu, né? Exatamente. Então, a minha ideia, mas não era só fazer a música com a Pabllo, porque eu conheci ela antes mesmo de ela ser famosa pelo Instagram. Sério? É, e aí eu gosto tanto do trabalho dela, eu acreditei tanto e você vê que ela está explodindo no mundo inteiro aí, é que, putz, velho, eu queria colaborar e ainda ter oportunidade de ser útil, velho, tá ligado? Porque eu sempre, se você for ver ali roteiro de clipe, quando eu coloco, por exemplo, um clipe que fala sobre câncer de mama, eu sempre quero, eu sempre quero, mano, fazer algo a mais, sabe? Assim, não ser só música, de ter algo que realmente faz diferença. O clipe 11 vidas lá com o teu pai, pelo amor de Deus. Eu chorei. Ah, mas lá onde você chora? Você vê a entrega, a energia da parada. Eu chorei, mano, eu juro, eu já chorei vendo aquele clipe umas três vezes. E aí, a primeira vez... E nossos pais tudo vivos. É, mas é porque eu moro longe do meu pai, por exemplo. E aí, eu assisti aquele clipe e eu... Não, não, deixa ele tirar a blusa mesmo. Mano, esse clipe com o seu pai, a música, não sei, cara, você que dirigiu o clipe também. Não, quem dirige foi o Alex, mas esse, a ideia do, a sacada do roteiro foi a que eu tive. Eu falei assim, ô pai, eu preciso que você faça figuração pra mim num clipe. E eu não sabia dessa música. Ah, você não sabia que era isso? Não, que fobia. O clipe é isso. Aí, chegou lá pra gravar o clipe... Não, calma aí. Você fez surpresa pro seu pai, eu não sabia. Aquelas imagens lá, elas foram feitas num take só. Porque ele foi o clipe mais rápido da minha vida. Porque, tipo, eu falei com o Alex, o diretor Alex Batista. Ó, a gente vai montar um cenário aqui, colocar um trilho em volta, 360. Vocês gravam, hein, mano? Não perde esse nome. Aí, eu falei, pai, vai arrumadinho que eu vou colocar o senhor na figuração e tal. Aí, chegou lá, ele ficou no meio daquele círculo sem entender porra nenhuma. E aí, tá com play. Ele tava falando o quê? Ele tava falando, e aí, o que que é isso? Ah, ele tava querendo entender. Nossa, na hora que começa a ouvir a música. Aí, colocou, põe a música, a gente no clipe, a gente dubla, né? Aí, colocou a música altão assim e já começou a rodar. Aí, captou tudo aquilo que tem no clipe, é a reação dele mesmo assim, real, mesmo dele ouvindo a música e reagindo a ela a primeira vez. Imagina, cara. Nunca tinha visto meu pai chorar, foi a primeira vez. Sério? Minha perna tremia igual o bambu, igual a vara verde, assim, tremia, assim, sabe? Foi um negócio muito louco, assim. E eternizei, né, velho? Nesse momento, mais do que tudo, assim. Nossa, muito, que sacada foda. Agora, eu fiquei com mais vontade de me rever de novo. Porque a gente sabe que é surpresa, né? É, cara, que dá hora. É, depois você analisa, analisa. Não, muito foda, rapaziada. Assista você, mano. Essa música é muito foda. E o lance, por exemplo, faz com meu pai. O negão não chora? Eu falei, não. Ó. Você vai se chora, hein, mano? Tem que chorar. Tá valorizado no meu clipe aqui. Pelo amor de Deus. Roda de novo. Nossa, muito genial essa ideia, cara. Que foda. Você também fez um do câncer de mama também. É, a Mozão, né? Teve uma história. É, teve também... E também, além do clipe, tem ali uma parte de conscientização, né? Da mulher fazer o autoexame e tal. Pra chegar até no roteiro. É, ela raspa o cabelo. Tem essa cena que é muito marcante e tal. Aí tem também um clipe que eu fiz também com a Carol. É, ela é lá do Paraná ou Santa Catarina, não lembro. Ela é cadeirante e atuou comigo nesse clipe. Aí a gente revela que ela é cadeirante só no final, saca? Tipo, ela podia ser alguém que, vamos dizer assim, que não tem deficiência nenhuma. Mas aí no final a gente revela que ela é cadeirante. Pra galera enxergar a pessoa como alguém normal, né? Exatamente. Sim, pedi sobre isso. Exatamente, é isso. Nossa, tá ótimo. Foi cheio dessas coisas, assim. Eu acho que o artista, a gente que tem influência, a gente precisa retribuir essa... A gente precisa retribuir essa oportunidade, sabe? De alguma forma. É igual vocês, por exemplo. Muita gente aí, às vezes na deprê da pandemia, em casa, e o tanto que vocês fizeram a galera sorrir. Porra. Isso é devolver essa bênção, né, velho? É devolver a bênção de... A gente tem essa oportunidade, né? É isso que eu sempre falo. Eu falo assim, mano, caralho, a gente tá ganhando uma grana, tá fazendo um sucesso. Tem que buscar alguma coisa pra fazer sentido isso. Tem que devolver pro universo, mano. E aí, ô, teu povo acha que caridade é só dar dinheiro, é só dar comida, dar roupa, velho. É caridade, às vezes, você dá bom dia. Caridade, às vezes, é sorrir pra uma pessoa que não esperava. É você tratar bem um funcionário. É você, tá ligado? Isso é caridade também. E é você também tá fazendo a galera rir aqui e a galera em casa. Foi uma parada, foi uma parada que aconteceu, porque o Mítico lembra, quando ele vem conversar comigo, tava, tipo, no auge da pandemia e eu, assim, eu não tinha saído até então de casa. Tava dentro do meu apartamento desde o começo. E eu, tipo, pilhado, assim, com a cabeça milhão, mal, 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 e aí comecei a sair só pra fazer o podpá, com medo, com medo, e aí teve um momento que eu falei assim, pô, meio que eu preciso continuar, porque tem uma galera que agora já espera eu fazer a parada. Então, tipo assim, é meu papel levar essa tranquilidade pras pessoas. Então, eu encarei como se fosse um papel nosso mesmo, assim, e pedi proteção, mano. Falei, ó, proteja a gente aí pra gente fazer o programa lá, porque tô vendo que também é um bem maior. Além de eu alegrar as pessoas num momento tão difícil, de eu mudar a minha vida, a vida da minha família, tá ligado? Total, vai muito além, né, de ser só um trampo, né, velho? Sim, e parece que Deus protegeu a gente. Pra caralho, pra caralho. A gente, pô, diariamente, cara, com pessoas aqui diferentes, vamos dizer assim, poderia ter a corona, né, mas a gente podia ter pego a corona, podia ter complicado alguma... Ter pego, ter se complicado, ter atrapalhado o nosso trampo, mas não aconteceu, sabe? Que bom, velho. Então, isso, sei lá, deu uma... Caralho, que legal, mano, a gente tá blindado.